Olha a panela. Qual é a raia? Aí, o que é? Olha aqui, ó. Filhotinho mesmo. Puxa, rápido. Gente, ninguém tá de brincadeira, não. Olha o tamanho do outro que o João pegou. Gente, a gente já pegou pra mais de 10 mandios só desse tamanho aí, ó. Traz aqui, João, mais perto. Traz aqui. Olha aqui o outro, ó. Meu pai tá usando eles pra escar os pés ali. Vou pegar piranha. Ali, ó, João. Acabou de pegar o outro ali, ó. Olha o tamanho. Pegou, João? Cadê? E aí? O que que é? É um barba chato. Aqui, pessoal. O João acabou de pegar, ó. Tira da linha, meu filho. Ele tem esporante? Não. O melhor pescador do Rio Negro, tá vendo? Já chegamos aqui, ó. Minha tia tá ali pescando. Minha mãe ainda tá arrumando a linha dela. A gente tá pescando bem aqui na beira do rio. Aqui o peixe do João. O boto tá boiando bem ali, pessoal. Cadê a mulher aqui? Minha mãe pegou umzinho aqui, ó. Não, mãe. Esse aqui é... Cadê a melinha? Vou jogar a melinha também. Pessoal, olha o tamanho do meu peixe aqui, ó. Filma aqui, João. Mostra aqui o meu peixe. Olha o tamanho do peixe que eu peguei aqui, ó. Olha só. Tá vendo só como essa boa pescadora é igual o João? Olha o meu peixe aqui, ó. O tamanho dele. Tirar agora pra soltar. Já é muito pequenininho. Cadê o teu, João? Pegou mais um aí, João. Vou mostrar pro pessoal. O meu? É. Pega mais um aí. Daqui a pouco eu mostro mais o peixe pro João. Começamos a pescar agora. Estamos pescando mandí. Vocês conhecem o mandí? Vou mostrar pra vocês qual é o peixe mandí. Aí, ó. O João tá tirando ele do anzol pra mim, ó. Tirou, João? Nada? Tenho com medo de explorar. Cuidado. Tenho que segurar a frente. Quer que eu tire? Deixa que eu tire. Solto ele. Foi embora. Pensava, acho que os peixes estão de brincadeira comigo. Só pode. Olha o tamanho do outro aqui que eu peguei, ó. É o mandí. Olha o tamanho dele aqui, ó. Bota bem aqui perto pra vocês verem. Olha o tamanho do mandí que eu peguei, ó. Eu te dei pra lá, Cadê? Cadê? Cadê, João? Olha o alicate pra tirar o mandí daqui. Por enquanto é o João que tá ganhando. O João até agora pegou o maior ainda. Minha mãe e minha tia tão indo na canoa pequena pra ali, ó. Pescar mais pra ali. Aqui agora só ficou meu pai, o João e eu. Pérola, a dola e a canes deitada. Pessoal, eu não tô de brincadeira. Olha aqui. Meu outro peixe aqui, ó. Não é brincadeira não. Olha aqui, ó. Sai, pérola. Olha o tamanho do peixe que eu peguei, ó. Terceiro peixe que eu peguei. Olha o tamanho aqui, ó. Olha o tamanho do mandí que eu peguei. É, soltar ele de novo, porque esse aqui é muito pequeno. Cadê, João, o peixe? Meu pai tá indo ali, ó. João tá ali, ó. Pescando mandí. O meu tio. Tá indo bem aqui que o meu pai vê o espinhelhão dele. Onde é que é que pegou no espinhelhão? Minha mãe tá pra ali com a minha tia. Pegando mandí. Tô na canoa pequena. Por isso que eu não fui com ela. Acho que também, porque senão o João ia ficar só. Vamos ver o que que vai pegar no espinhelhão. Pessoal, olha como a cor dessa folha aqui é roxa, quase preta, ó. É dessa árvore aqui, ó. Ali na frente que eu não tenho. Vou passar bem pertinho pra mostrar pra vocês. É dessa árvore aqui, ó. Quando tá o brotinho, ela até fica assim, ó. A roxinha, quase preta, ó. Tá vendo? Interessante, né? É bem ali que ela tem, ó. Vou chegar perto pra mostrar pra vocês. A árvore dela. Olha aqui, ó. Essa árvore aqui. Aí como é roxinha. Só os brotinhos dela que é roxinha, um desse jeito. Aqui, pessoal, eu não mostrei lá no espinhelhinho, porque eu não mostrei mesmo, esqueci. Tava vendo os peixes lá e acabei esquecendo. Olha o tamanho da piranhona aqui, ó. Pegou lá no espinhelhinho do meu pai. Pegou isso aqui também lá. Pegou essa outra piranha. Pegou essa chidaua. E olha assim. Olha aqui o aracuzão, ó. Flamenguista aqui, gigantão. Que pegou lá, ó. O tamanho dele. E aí, já comeram? Isso aqui assado é bom demais. E o João, cadê o João? Ah, isso aqui. O João pegou até que, enfim, pegou um mandio maior. Aqui, esse mandio aqui tá maior. Aqui, tá vendo, ó. Isso aqui também foi o João que pegou, isso aqui. Não, é o outro, né? Que tá lá pra trás. Minha mãe pegou isso aqui, ó. Isso aqui é um barba chato, ó. O peixe de couro. Isso aqui também é muito bom. Ih, ainda tão peixando aqui, ó. Pessoal, esse aqui é o paculistado. Vocês já ouviram falar? Aqui, a gente chama por esse nome. O nome dele é esse. Agora, em outro lugar, pode ter outro nome. E tá tudo bem, como eu já falei pra vocês. Olha aqui, ó. Listado porque ele tem essa lista aqui, ó. Olha aí. Ele tem essa lista dos dois lados, ó. Tá vendo como ele é bonito? Aqui tá na sombra, não dá pra ver, mas ele é muito bonito, esse peixe. E a gente vai começar a limpar os peixes, que a gente vai fazer um caldo, que a gente tá morrendo de fome. Tá todo mundo com fome. Não é, João? Cadê o peixe passar? Aqui, ó. Agora eu vou cortar a verdura. O que nós trouxemos só foi esse de verdura pra gente fazer o nosso caldo, pessoal. Já, já. Vou mostrar pra vocês. Hoje nós trouxemos um fogão de barro pra fazer o fogo dentro do fogão. No fogão. Meu pai já tá fazendo ali, ó. Pra fazer o nosso almoço, que dá todo mundo morrer de fome. Então, pessoal, aqui. Nosso fogão. Aqui do lado a gente vai colocar o assado. Coloquei o peixe agora. E aqui, ó. Colocar as verduras. Cadê minha faca, minha filha? Eu falei a coisa? Não sei. O que tem, mãe? Tá primeiro só a cebolinha. Pimenta de cheiro. E depois eu vou colocar o... Um pouquinho, ó. Agora eu vou colocar o sal. Aí, pessoal. Olha a nossa vista aqui, ó. Fazendo o almoço aqui. E a vista é aqui, ó. Olha os peixinhos pulando aí, querendo comer. Só a piranha, ó. Olha como é que tá gorda as piranhas. Isso aqui, ó. Isso branco aqui dentro, ó. Isso aqui tudo é gordura. E... Olha aqui. Olha a de gordura isso. Olha isso aqui. Deixa eu virar aqui pra vocês verem. Ai. Sumiu o peixe. Olha isso aqui, ó. Não. Sumiu. Aqui, ó. Vamos tá tudo gordo demais. Agora eu vou já mostrar o assado pra vocês. A gente vai ver o que é colocar. O pessoal tá vindo um grande aqui. Eu não sei o que é. Ai, ai. Deixa eu virar. Olha a panela. Vai que é a raia. Aí, ó. O que que é? Olha aqui, ó. Filhotinho, é? Cadê? Bota pra cá pra eu filmar direito pra cá. Olha aqui, pessoal. Na linha que meu pai jogou naquela hora que eu mostrei pra vocês, ó. Filhotinho, ó. Vai aí, vai. Dá pra cair, ó. Dá pra soltar. Olha aí, ó. Solta logo, né? Tamanho bom, filhotinho. Solta lá. Tava bem na beirinha. Ai, gente, que eu me assustei. Já que era um manhão. Cadê, João? Pega ele aí, João, pra mostrar aqui. Cuidado, só pra tu não soltar ele dentro d'água. Sai só na linha. Deixa eu te jogar de novo a linha, João. Nossa panela aqui, ó. Calma, João. Deixa ela jogar a linha. Aí. O filhotinho aqui, ó. Que a gente pegou na linha do meu pai. Tava vendo, ó. Vai pegar um de linha, João? Vai logo jogar a toalhinha pra tu pegar um de linha. Aqui, pessoal. Bora almoçar. O caldo tá aqui, ó. Já tá pronto. O fogo tá aqui. A gente tá vendo se o povo ainda vai assar peixe. Olha aqui o caldão aqui, como tá bonito. A gente vai já comer. Então, pessoal. Aqui, ó. Almoço de hoje. Piranha cozida. Caldo de piranha. O pai tá ali comendo. O João tá lá pra trás. Ele já tá aqui, ó. Bora almoçar. Caldo de piranha. Tresquinho. Com essa vista aqui, ó.